Fala para os povinhos, aqui quem fala com vocês é o Craft Estamos começando mais um vídeo E hoje galera, eu vim jogar Brawl, né? PvP Brawl, né? Não é um minigame aí E beleza, vamos lá Não sei jogar direito Eu não sou o bom TV Eita merda Como assim? Ele tá meio lagado no celular Porque ele Tá com muita coisa Então, tem muita gente no 7 Então, porque Isso acontece, então Me respeita Eita merda Caralhas Caralhas Jones Meu Deus Tá muito lag Devia ter ido jogando Cookbeard, mano Meu Deus Ai meu Deus Cookbeard Pra muito legal Eu tô jogando Cookbeard Tá merda Quem tá batendo? Eu sou o Justiceiro Cadê esse safaldo Cadê esse safaldo? Cadê esse safaldo? Que tá Viva batendo em mim Beleza, beleza, beleza Cheguei numa altura bem alta Tô gravando Tô gravando Ai meu Deus Tô com mais um Yeah Meu Deus Matou alguém Que porra é essa Vai usar Vai usar Rack na casa Do caraca Mano Usa Rack na casa Do caraca Eu vou sair Tudo bem Tá Pronto Voltei o rub Mas galera Eu vou escawars Agora Se funcionar Tá aqui escawars Vamos lá Bate, bate, bate Aqui Galera Quando começar Eu volto Tá Galera Galera Voltei Meu Deus Lag Lag Muito lag Muito lag Vixe Muito lag Muito lag Vamos lá Vamos lá Muito lag Muito lag Mas beleza Muito lag Mas beleza Nós é filha louca Mano Nós é vida louca Tio Meu Deus Zeytse Zeytse Ai meu Deus Zeytse Zeytse Ai meu Deus Zeytse Ai zeytse Zeytse Tô falando Eu tô falando de uma forma viosa Zeytse Acabei de descobrir Zeytse O que eu acabei de falar Mano O que eu acabei de dizer Não sei dizer Corporate Venha E me mata Agora O corporate Venha E me mata Agora Eita merda Meu Deus Porra, sai desse baú Caramba Eu tô pedindo pra eu sair do baú Porra Caralho, para, para Porra, me ferrei Caralho, cara, mano Vai se ferrar, porra Desisto